Bom dia gente, hoje é dia de fazer a limpeza dos botões que estão com o mofo, né? Olha a quantidade que eu já recolhi, e tem muitas ainda, muitos botões estão abortando, olha isso. Aí eu junto, né, tudo. Coloco em um saco, e joga fora, né? Essa aqui é a Ferrari, cheia de botãozinho, mas dificilmente vai segurar alguns. Ferrari, e a Barbie dobrada, muito cheirosa. Estão as duas juntinhas aqui só, é uma vasilha, né? Porque tem que ter muitas vasilhas para elas, né? E aí no dia não tinha disponível, tive que colocar as duas aí junto. Por enquanto, né? Depois eu vou ter que separar. Olha como é linda essa Barbie. Tem que remover tudo isso. Mais botõezinho apodrecido. Que linda. Olha, mais botões tortos. Ah gente, é triste um negócio desse, né? Olha isso. Não vai abrir. Tem que fazer toda a limpeza, para não passar nenhuma podridão para os outros botões, ou então para o enxerto mesmo. Já removi bastante aqui da T15. Aqui é a outra carnátil. Aqui foi as folhas, né? Com ataque de ácaro. Já fiz aqui uma aplicação de produto. E hoje eu vou fazer outra aplicação. Essa daqui também tem muitos botões. Tem muitas flores estrangadas, né? E essa cola onde gruda, só Jesus na causa. Olha o tamanho dessa flor. Santa Claus. Linda, né? Aqui eu estou botando uma brinda. Muito bonita. Essa ela está lindinha. Essa aqui é a Mickey. Até esqueci de falar o ID dela em um vídeo anterior, né? Anteriores a esse. E o ID dela é a Mickey. Bem sujinha. Olha esses botões com o mofo. Tudo isso aqui tem que remover nas suas rosas, né? Para não correr risco de passar alguma podridão nessa época. É muita umidade. Que passa, né? Para a planta e acaba apodrecendo, né? O enxerto. A peone. Olha, gente. Isso aqui é a LM4. Está perto de abrir, né? Mas tem isso aqui do lado. O fungo é algum inseto, né? Que chupa. Dizem que é o Trix. Mas é muito linda essa flor. Olha. Muito perfeito. Que pena, né? E tem muitos botões, né? Olha isso. Tortos. Nem adianta deixar aqui que é só para ficar consumindo energia da planta, né? Olha isso. Olha isso. Muito linda. Como ontem eu não estava em casa, né? É, aí hoje tive que fazer a limpezinha, né? Porque se passar um dia, sentar de olho nela, pode vir uma podridão, né? E apodrecer praticamente tudo. Essa aqui ia ser perfeita, essa floração, né? Mas tem muito botão. Botão. Podre também. Olha isso. Não vou me cansar de mostrar aí o geão, né? Olha o tamanho da flor. Gigantesca. Olha isso. A vontade é grande de polinizar ela, mas... Estou achando ela muito pequena. E eu quero que ela desenvolva logo. Para mim, passar ela para outro cavalo. Talvez eu vou atirar o material, o pólen, né? Dela. E passar para outra. Para tirar. Nossa filhota lindezima. Olha isso. Já está estragando aqui já, né? Pegou uma chuvinha. Foi a noite toda com chuva, né? Ah, gente. Deixa eu mostrar aqui. Olha isso. Finalmente vi a flor dessa moça. Essa aqui é a Mau. Olha. Não é linda? Que maldade, né? Ela aparece no vídeo bem clarinha, mas ela é um roxo bem forte. Já andou desbotando aqui. Mas é muito bonita ela. E bem florífica. Olha. A Mau. Muito bonita. Tripiwish. Por hoje é só, gente. Vou encerrando o vídeo com essa bonitinha. A Pomeganate. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.